Ficaram com o Bichinho a vir experimentar as nossas aulas durante este mês ou a partir de setembro, já na nova época. Para encerrar de uma forma divertida as turmas de funk e jazz da Academia Dança de Belas e do Centro de Ginástica Rítmica e Dança Agostinho Ferreira. Uma grande salva de palmas, por favor. Ficaram com o Bichinho. Ficaram com o Bichinho. Ficaram com o Bichinho. Ficaram com o Bichinho. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL